Tudo bem, que bom te ver A gente ficou, o coração gostou, não deu pra esquecer Desculpa a visita, só vim te falar Tô a fim de você E eu vim acabar com essa sua Pedrinha de balada E dá outro gosto pra essa sua Canta aí! Vai namorar comigo Se é com mais, cê vai casar também Com unha de vez, o coração é meio, meio E namora comigo, Senhor Vai comigo, nós dois também Se é com mais, cê vai Com unha de vez, o coração é meio, meio E namora comigo, sim 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 Salam 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 Salam